Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Marçal, Marçal Nunes, eu sou professor de matemática e estou professor da rede municipal aqui de Brecht-Amadeus e venho hoje trazer aqui para vocês uma videoaula sobre radical aritmético, propriedade dos radicais, simplificação de radicais e operações com radicais. Pessoal, começando aqui nossa videoaula, a gente tem o repasse dos conteúdos que eu falei anteriormente, vamos trabalhar nessa videoaula o radical aritmético e suas propriedades, simplificação de radicais, constração de fatores do radicando e as operações com radicais. De início eu coloquei aqui alguns elementos da radiciação, só para a gente se orientar um pouquinho aqui, que em um radical, no radical aritmético a gente tem um índice, que é o número que fica aqui em cima, nós temos o radicando, certo? O número que fica aqui dentro do radical e o númerozinho pequenininho aqui em cima, que a gente já conhece, que é chamado de expoente, no caso aqui expoente do radicando, certo? E o vzinho, que popularmente a gente chama, o vzinho que é o símbolo do radical. Lembrando aqui que no radical raiz de 3, por exemplo, aqui eu não tenho o valor do índice, nem tenho o valor do expoente, mas eles têm valores sim. Toda vez que eu encontrar aqui um radical que não apresente índice, esse índice vai ser igual a 2 e o expoente, quando a gente encontrar aqui não vier o expoente aqui no radicando, certo? Esse expoente será igual a 1. Então, nesse radical aqui raiz de 3, eu tenho um índice que é igual a 2 e tenho um expoente que é igual a 1. Eu coloquei aqui para destacar também, né? Sei que todos já sabem, mas é só para a gente recordar que a radiciação e a potenciação, elas são operações inversas também, né? Há exemplos da adição e subtração, tá certo? E da multiplicação e divisão. A radiciação e a potenciação também são operações inversas, como nesse exemplo que eu coloquei aqui para a gente ver, ó. Aqui, ó. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por que é 4? Porque 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16, ó. A raiz quadrada de 100 é 10, pois 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. A raiz cúbica ou raiz terceira de 8 é igual a 2. Por que, né? Pois 2 na terceira potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. A raiz cúbica ou raiz terceira de 64 é igual a 4, porque 4 elevado a expoente 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. A raiz quarta de 81 é igual a 3, pois 3 elevado a expoente 4, certo? É igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. E assim por diante, né? Na raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. A gente começa a ver aqui as propriedades dos radicais, né? Vendo que os radicais aritméticos, eles apresentam, eles apresentam propriedades que são importantes, não só para o estudo dos radicais, como também para estudos futuros de outros temas em matemática. A primeira propriedade, a gente tem o índice do radical o expoente do radicando, né? Quando eles vierem iguais, né? A gente observa aqui, ó, que índice é igual a 3, o índice aqui é igual a 3 e o expoente do radicando também é igual a 3. Então, é como se cortasse índice e expoente, ó. A gente corta, elimina também um radical e o resultado fica igual ao radicando, certo? Raiz terceira de 5 elevado a expoente 3 é igual a 5. Aqui nessa letra B, o segundo exemplo aqui, ó, a gente tem 10 elevado a expoente 2, né? Já recordando o que a gente viu lá na imagem anterior, né? Aqui eu não tenho um índice, mas isso não quer dizer que aqui não tenha valor. Tem sim, ó, aqui equivale a 2. Então, se o índice aqui é 2, o expoente aqui é 2, né? Ambos têm o mesmo valor, então a gente elimina e o resultado fica igual a 10. A segunda propriedade, dividimos o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo número natural não nulo. O radical obtido é equivalente ao inicial. Então, aqui a gente já tem um índice 6, o radicando 7 e o expoente 10, né? A gente observa aqui, 6 e 10 são diferentes, né? Só voltando aí para a primeira propriedade, só para a gente destacar. Nessa segunda propriedade, a gente vai procurar um número, certo? Que divida 6 e 10 ao mesmo tempo. No caso, o número 2, ó, eu vou dividir o 6 por 2 e o 10 por 2, certo? Vou repetir novamente lá o radical com o seu radicando e fazer a operação, ó, 6 dividido por 2 é igual a 3 e 10 dividido por 2 é igual a 5, ó, certo? Esse é o resultado final aqui dessa segunda propriedade. Outro exemplo, nós temos aqui, é, raiz vigésima de 2 elevado a expoente 5. Então, a gente aqui também vai procurar um número que divida 25 ao mesmo tempo. No caso, será o número 5. Vamos dividir o índice, 20 dividido por 5 e 5 dividido por 5. E lá a gente encontrou, ó, 20 dividido por 5 deu igual a 4, índice 4. 5 dividido por 5 deu igual a 1. Observe que aqui eu também não tenho expoente, mas como a gente viu lá no início, quando eu não apresento o expoente aqui, ele equivale a 1. Então, raiz quarta de 2 elevado a expoente 1, vamos dizer assim, certo? Terceira propriedade. A raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical em que o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. raiz. Vamos ver como é que trabalha aqui essa terceira propriedade. Aqui, ó, tem raiz terceira de 5 e dentro eu tenho aqui, ó, raiz quinta de 2, ó. Veja como é simples e fácil de trabalhar essa terceira propriedade, ó. Basta a gente abrir o radical, repetir o radicando, no caso aqui 2, e multiplicar os índices, ó. 3 vezes 5 igual a 15. Aqui também a gente tem, ó, temos raiz quarta, temos uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. O que é que a gente vai fazer, ó? Vamos abrir lá o radical, colocar o radicando, que aqui é 5 e multiplicar os expoentes. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, raiz de índice 24 e radicando 5. A quarta propriedade a gente tem, ó, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes de seus fatores e a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. Vamos tornar isso aqui mais prático. Então, eu tenho aqui, ó, raiz terceira ou raiz quinta de 2 vezes 11, né. Como é que a gente vai proceder nessa propriedade? Basta a gente colocar o radical e o índice para cada um dos radicando. No caso, raiz terceira ou raiz cúbica de 2 vezes raiz terceira ou raiz cúbica, né, de 11. Veja como é simples, ó. Aqui, ó, raiz quinta de 3 vezes 7 elevado a expoente 2. Então, aqui a gente também vai colocar o radical e o seu índice para cada um dos radicando. Então, vai ficar raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 7 ao quadrado. Isso na multiplicação. Na divisão, a gente procede também quase que da mesma forma. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 cétimos. Então, aplicando aqui essa quarta propriedade, eu vou ter, ó, raiz terceira de 3, aliás, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7. Observe que eu coloquei um radical para cada um dos radicanos. Nesse exemplo D da letra D aqui, ó, eu tenho raiz oitava de 5, 13 avos. Vou também colocar, ó, um radical com seu índice para cada um dos números que formam aqui essa fração. Então, vai ficar raiz oitava de 5 sobre raiz oitava de 13. Essas são as propriedades dos radicais. Agora, a gente começa a ver aqui a simplificação de radicais com extração de fatores do externo do radicano. Vamos lá. Observa as seguintes expressões. Primeiro, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Começando a simplificar esse radical. A gente observa aqui, ó, que o 5, ele está com um expoente que é igual ao índice, ó. Expoente 2, índice 2. Então, pela regrinha que a gente trabalha aqui, ó, esse 5, ele tende a passar à frente do radical, tá certo? Pelo fato dele estar com um expoente igual ao índice, então o 5 passou à frente. Se o 5 passou à frente, o 7 permaneceu aqui dentro, ó. Então, a gente extraiu, a gente tirou o 5 de dentro do radical. Então, ficou aqui, ó, 5 raiz de 7, ó, tornando aqui mais prática a explicação, ó. O número 5 foi retirado do radical por possuir o expoente igual ao índice, ó. Como é prática aqui, ó. Nesse exemplo B, a gente tem raiz terceira de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Eu observo aqui que eu já tenho 2 radicandos que estão com expoentes iguais ao índice, ó. 3 expoente 3, 7 expoente 3. Então, pela regrinha, eu vou ter que repassar, vou ter que passar esses dois numerais à frente do radical, tá certo? No caso, 3 e 7, 3 vezes 7, certo? Passei aqui à frente, o 2 permaneceu dentro do radical, né, eu só extraí o 3 e o 7. Por que eu extraí? Porque eles estão com expoentes igual ao índice. Então, 3 vezes 7, aqui, ó. Então, veja, eu repassei aqui à frente, os números 3 e 7 foram retirados do radical por possuir expoente igual ao índice. Logo, 3 vezes 7, 21, 21 raiz cúbica de 2. Se um ou mais fatores do radicando tem o expoente igual ao índice do radical, esses fatores podem ser extraídos do radicando sem o expoente e escritos como fatores externos. Então, pessoal, continuando aqui, a gente tem... Em alguns casos, o expoente do radicando é maior que o índice do radical. Procura-se, então, fazer transformações convenientes no radicando, como você pode ver nesses exemplos. Agora, raiz terceira de 2 elevado a expoente 7. A gente observa aqui, ó, que o expoente 7, ele é maior do que o índice, que é 3. Certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu peguei esse set aqui e distribuí em parcelas. Distribuí esse set aqui em parcelas, ó. De modo que cada parcela não ultrapasse o valor do índice. Certo? No caso aqui, o índice é 3. Então, ficou uma parcela 3. A outra parcela 3. Para a gente complementar o set, a última parcela foi igual a 1. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7, que é o valor do expoente. Tá certo? Então, aplicando aqui aquela regrinha que a gente viu na imagem anterior, a gente vê que o 2 elevado a expoente 3 com 2 elevado a expoente 3. Esses dois números estão com o expoente igual ao índice. Então, eles passam à frente do radical, certo? Pelaquela regrinha que a gente aprendeu anteriormente. Então, aqui vai ficar, ó. Veja aqui. O expoente 7 é maior que o índice 3. Então, distribuímos o set em parcelas. De modo que cada parcela tenha o mesmo valor do índice. E essa última parcela, somada com as outras, resulta em 7. Como eu expliquei anteriormente, né? 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, o 2 e o 2, esses dois números aqui, ó. Que estão com o expoente igual ao índice, eles passam à frente do radical. Tá certo? E aqui a gente multiplica, ó. 2 vezes 2, 4. 4 raiz terceira de 2. Próximo exemplo, eu tenho, ó. Raiz quadrada de 10 elevado a expoente 3. Veja que o expoente 3 ali, ele é maior que o índice. Que é 2, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dividir, né? Vamos distribuir esse 3 em parcelas, né? De modo que não ultrapasse o índice, ó. Lembrando que o índice aqui é igual a 2. Então, 10 elevado a expoente 2. Pra gente complementar aqui o 3, ó. Vai ficar 10 elevado a expoente 1. 2 mais 1 igual a 3. Certo? Aplicando lá aquela regrinha, ó. O 10 está com o expoente igual ao índice. Ele passa à frente do radical. E temos como resultado aqui 10 raiz de 10. Prosseguindo aqui, a gente tem esse outro exemplo. Aqui a letra C. Raiz quadrada de 2 elevado a expoente 3. Vezes 5 elevado a expoente 4. Observe que os expoentes aí são maiores que o índice. Então, aqui a gente faz, ó. Trabalhando aqui esse expoente 3 primeiramente, né? Observe que o índice é 2. A gente não pode ultrapassar o limite de 2. Então, esse expoente 3 vai ser distribuído em duas parcelas. 2 ao quadrado. Vezes 2 elevado a expoente 1, ó. 2 mais 1, 3. A mesma coisa vamos fazer com o expoente do 5, ó. É o número 4. Tá certo? Eu vou dividir, no caso aqui, em duas parcelas. 2 e 2, ó. 2 mais 2, 4. Certo? Aqui eu vou aplicar o que eu vi anteriormente, né? Veja, o 2. Esse 2 aqui, ó. O 5 e o 5 estão com expoentes iguais ao índice. Então, eu vou ter que passá-los à frente do radical. Passei aqui, ó. O 2, o 5 e o 5. Passei à frente do radical. E aqui dentro ficou o 2, ó. Agora, é só multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Raiz de 2. Há situações, porém, que temos a necessidade de fazer a fatoração completa do radicando antes de realizar a extração dos fatores. Acompanhe algumas dessas situações. Vamos lá. Temos aqui, ó. Raiz quadrada de 75. Então, primeiramente eu vou fatorar aqui o 75. Fazer a fatoração em fatores primos, né? 75 dividido por 3, que é igual a 25. Dividido por 5, que dá 5. 5 dividido por 5, dá 1. Então, o resultado dessa fatoração eu vou trazer para aqui, ó. O lugar do 75. Onde tem o 75, eu vou colocar o resultado de sua fatoração. 3 vezes 5 ao quadrado. Feito isso, eu vou empregar aquela regrinha que eu já aprendi, ó. Nos slides anteriores, ó. Então, veja aí, só reforçando, né? O resultado da fatoração de 75, que vai ser igual a 5 raiz de 3, né? O 5 está com o expoente igual ao índice. Ele passa à frente do radical. Então, ele passa na frente do radical. Aqui dentro fica o 3 que permanece, né? Que vai permanecer aqui dentro do radical. Então, temos aqui raiz terceira ou raiz cúbica de 162. Então, o primeiro passo vai ser fazer a fatoração do 162, ó. 162 eu dividi por 2, que deu 81. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, que dá 3. 3 dividido por 3, que dá 1. Então, 2. Ó, um 2 aqui, ó. Vezes 3 elevado a expoente 4, ó. O que eu tenho? O 3 repetido 4 vezes. O resultado dessa fatoração eu vou trazer aqui para o lugar do 162, ó. Raiz terceira de 2, né? O resultado da fatoração que eu encontrei aqui, ó. 2 vezes 3 elevado a expoente 4. Observe que o 4 é maior que o índice. A gente vai aplicar aquela regra que a gente aprendeu aqui, ó. Na imagem anterior, certo? Esse 4 eu vou dividir em parcelas que não podem ultrapassar o índice. Então, uma parcela igual a 3, a outra igual a 1. E 3 mais 1, 4. Certo? Agora, o 3 está com o expoente igual ao índice. Eu vou passá-lo à frente do radical. Eu passando à frente do radical, aqui dentro sobrou o 3, o 2 e o 3, ó. Como só pode ficar um fator, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. Então, 3 raiz cúbica de 6. Fator 5. Cúbica de 6. Tchau! Abertura